Ao longo desses anos que eu crio conteúdo para a internet, várias pessoas chegam para mim querendo saber como ganhar dinheiro no Pinterest. Então todos os dias eu recebo mensagens de pessoas perguntando estratégias de como ganhar dinheiro no Pinterest, como vender no Pinterest, se é possível utilizar o tráfego orgânico para vender e ganhar dinheiro. Por isso eu preparei esse vídeo aqui para responder algumas perguntas que são perguntas muito curiosas que as pessoas fazem para mim. E se eu posso divulgar o link de afiliado, se eu posso postar o link direto para a página de vendas aqui, se eu posso divulgar meu link de afiliado, porque eu uso o Pinterest para ganhar dinheiro, tenho visualizações, mas não vendo. Então eu preparei para você aqui algumas informações que vão ser a mudança de chave para você conseguir ganhar dinheiro no Pinterest, para que você consiga vender como afiliado utilizando o tráfego orgânico. E aí, me chamo Pedro Henrique. Cara, eu faço vendas todos os dias utilizando o Pinterest. Se eu pegar aqui o meu celular e mostrar para você, tem diversas vendas que eu faço utilizando o meu celular. Isso aqui são vendas que eu utilizo o meu celular todos os dias e eu recebo essas notificações, tudo através do Pinterest. Eu crio conteúdo para o Pinterest e já há alguns anos eu não gosto muito de utilizar o meu perfil. Eu utilizo outros perfis que são praticamente perfis dark, onde eu não apareço. Perfis dark do Pinterest, onde eu simplesmente coloco as imagens, coloco as informações e vendem para mim no automático. Eu vou mostrar para você aqui algumas vendas que eu faço utilizando o Pinterest que me gera uma grana. Eu posso estar mostrando aqui para você os valores que eu recebo, mas o mais importante é você entender a estratégia, é você aplicar o que realmente é válido, o que realmente gera dinheiro para várias e várias pessoas que aprenderam comigo, pessoas que assistem os meus vídeos, pessoas que são meus alunos e ganham dinheiro com o Pinterest. Então, isso aqui são notificações de vendas que eu faço com o meu celular. Aqui, R$ 22,00, R$ 15,00, R$ 13,00, R$ 13,00, R$ 12,00, R$ 12,00, R$ 12,00, R$ 41,00, R$ 87,00, R$ 22,00, R$ 14,00. Então, tem várias notificações de vendas aqui que eu recebo utilizando o Pinterest. E eu vou te mostrar o que você precisa fazer, vou explicar para você com as dúvidas que as pessoas deixam aqui no meu perfil, deixam aqui no meu canal. Quero te ajudar para que você consiga vender. Da mesma forma que eu ajudo essas pessoas que estão aqui, eu sempre respondo as pessoas que mandam mensagem aqui para mim, porque o meu objetivo é compartilhar as minhas experiências para que você consiga vender no Pinterest, para que você consiga ganhar dinheiro com o Pinterest. Então, aqui tem algumas perguntas que as pessoas fizeram para mim. Deixa eu só mostrar aqui. Algumas perguntas que as pessoas fizeram. Eu até tirei print aqui. Alguns indivíduos denunciaram os meus pins e eu recebi a mensagem de spam. Se estou divulgando o link de afiliado na A, ele até colocou uma palavra aqui, que eu não vou ler, de descrição. Então, como é que pode ser spam? E o pior é que o link tem tudo a ver com os pins postados. A maioria das pessoas que começam dentro do Pinterest, a maioria dos afiliados iniciantes que começam dentro do Pinterest, eles fazem o seguinte. Deixa eu só entrar aqui na Hotmart para você observar. A maioria das pessoas pegam o link de afiliado direto da plataforma e simplesmente colocam dentro do Pinterest. E eu recomendo sempre para que as pessoas não façam isso, porque a maioria das vezes que você posta o seu link de afiliado direto no Pinterest, corre sérios riscos de você perder a sua conta. A maioria das pessoas fazem o seguinte. Chegam aqui nas plataformas, se afiliam a um produto e pegam o link de afiliado. Vou pegar um produto aqui com o qual o seu afiliado. Deixa eu só observar aqui. Pronto. Esse daqui é, dominó das formas geométricas. A maioria das pessoas fazem o seguinte. Chegam aqui na plataforma, a plataforma seja ela qual for, seja Hotmart, Qify, Bripe, E2, PerfectPay. Qualquer plataforma que você for trabalhar, você precisa criar primeiro a sua estrutura para você divulgar os seus produtos. Não recomendo você fazer desse jeito aqui que eu vou mostrar para você, que é o que a maioria dos afiliados iniciantes fazem. Se afiliam ao produto, chegam aqui, copiam o link, vêm no Pinterest e vão criar uma publicação. Então eu vou criar aqui uma publicação, criar pins orgânico. Eu vou subir uma imagem, na verdade já tem uma imagem aqui. A maioria das pessoas fazem isso. Colocam a imagem e colam o link de afiliado aqui. Não faça isso. Se você fizer isso, você corre sérios riscos de ter sua conta bloqueada, de você perder o seu pin e consequentemente perder todo o trabalho que você já teve em criar conteúdo para aquele perfil. Então recomendo de verdade que você crie a sua estrutura para que você consiga vender e você consiga ganhar dinheiro. Por sinal, aqui no meu perfil, no meu canal, tem vídeos onde eu mostro como você vai criar a sua estrutura profissional sem precisar de nada, cara. Você pode vir aqui no YouTube e digitar site profissional Pedro Henrique, que aqui dentro desse vídeo eu mostro passo a passo de como você vai criar um site totalmente gratuito e profissional para você divulgar o seu link de afiliado e não fazer desse jeito e que você chegar na plataforma, pegar o link aqui e colocar dentro do Pinterest. Porque se você fizer desse jeito, pegando o link na plataforma e colocando no Pinterest, você corre sérios riscos de ter sua conta bloqueada. Alguns indivíduos denunciaram os meus pins e a mensagem de ser spam, se estou divulgando o link de afiliado, ele ficou indignado. Eu até respondi para ele, também para que ele pudesse criar a estrutura dele e ele conseguisse vender dentro do Pinterest. Porque é mais importante você criar a sua estrutura, porque você vai estar trabalhando a longo prazo, você sempre vai ter conteúdos dentro do seu site, dentro da sua estrutura, para você vender e você ganhar dinheiro com o Pinterest. Outra coisa também que as pessoas perguntam, por que eu uso o Pinterest para ganhar dinheiro? As pessoas mandam essa mensagem para mim, porque eu uso o Pinterest para ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro com o Pinterest. Então, você precisa criar publicações para postar no Pinterest. Então, todas essas publicações que estão aqui, aqui dentro do Pinterest, tem todas essas imagens aqui. Essas imagens, elas sempre vão levar as pessoas para uma página de vendas, para um produto de afiliado, para um produto como produtor mesmo. E você consegue ganhar dinheiro, você consegue fazer uma renda extra trabalhando de casa. Então, é importante você ter uma regularidade, você manter uma constância de postagens. Que isso já busca, já vem, na verdade, para outra pergunta que as pessoas mandam para mim. A moça até colocou, tem um perfil no Pinterest que ficou parado dois meses e agora voltei a colocar posts. Mas ele não entrega mais, devo apagar esta conta e criar uma conta nova. Cara, se você estava há dois meses parado, como ela aqui estava há dois meses parado, três meses, toda plataforma precisa voltar a entender que você quer criar conteúdo. Então, você precisa manter uma constância, você precisa postar com regularidade. Eu sempre recomendo as pessoas a criar publicações, reservar um dia na semana para criar diversas publicações e deixar programado. Então, quanto mais conteúdos você tiver, melhor vai ser para você, porque o seu perfil vai pegar tração e, consequentemente, vai ter visualizações e vendas e dinheiro. Então, visualizações, elas vão transformar em vendas. Não adianta nada você ter, ah, tem uns 100 visualizações e eu não conseguir vender. Cara, são várias visualizações que você precisa ter para você vender e você ganhar dinheiro. Tem perfis que conseguem vender com poucas visualizações, mas lembre sempre o seguinte. O shopping da sua cidade, todos os dias várias pessoas estão entrando, mas poucas pessoas compram. Não são todas as pessoas que vão ao shopping para comprar. A mesma coisa são as suas imagens. As pessoas estão na internet, observando, vendo o conteúdo. E nem sempre elas vão estar dispostas a comprar, mas você tem que manter uma regularidade de postagens. O Pinterest, para ganhar dinheiro no Pinterest, para vender no Pinterest, para trabalhar com o Pinterest e fazer uma renda extra, você precisa manter uma constância de publicação. Então, poste todos os dias, programe seus pins para que eles sejam postados todos os dias e assim você vai conseguir vender, você vai conseguir ganhar dinheiro. Outro cara mandou bem assim, ótimo conteúdo, mas eu acho que tem muita gente fazendo a mesma coisa e as imagens do Pinterest são praticamente as mesmas. O que foi que eu falei? Basta você fazer o diferente. Se geral está fazendo a mesma coisa, faça o diferente e seja destaque. Uma pessoa até comentou aqui, se você continuar com esse pensamento limitado, nunca sairá da sua zona de conforto. A internet é um mundo vasto e possibilita muitas oportunidades. É só dar o primeiro passo e buscar estratégias para se destacar. Seja diferente dos iguais. Então, cara, se você quer ganhar dinheiro na internet, se você quer vender na internet, trabalhar de casa, ganhar dinheiro com o Pinterest, seja diferente. Sempre eu recomendo esse pack de pins aqui, por quê? Porque ele me ajuda, ele me ajuda a criar os meus conteúdos, a minimizar o meu trabalho e as imagens elas ficam diferentes, elas se destacam da multidão. Recomendo de verdade que você baixe esse pack de pins aqui, o link está aqui abaixo para você baixar, que é muito, muito, muito da hora mesmo, que vai te ajudar a você se destacar das pessoas, a você criar imagens diferentes e, consequentemente, vai transformar as suas publicações em vendas. Se você está vendo que as pessoas estão fazendo a mesma coisa, faça o diferente. Pegue a mesma ideia, porém faça o diferente. Lembre sempre de um outdoor, lembre sempre de uma propaganda. Tem propagandas que chamam a atenção mais do que a outra e no Pinterest não é diferente. Para ganhar dinheiro no Pinterest, você precisa se destacar. Para vender no Pinterest como afiliado, você precisa entender as estratégias, você precisa entender as métricas e você precisa entregar um conteúdo para as pessoas. Não chegue e poste logo o seu link de afiliado, trabalhe o SEO do Pinterest, trabalhe as imagens do Pinterest, poste fotos que, consequentemente, você vai ganhar dinheiro. Se você quiser aprender mais como ganhar dinheiro no Pinterest, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o meu treinamento, o passo a passo completo que eu utilizo para ganhar dinheiro no Pinterest, para vender como afiliado orgânico. Tudo de forma detalhada, tudo de forma mastigada, para você vender, para você ganhar dinheiro e para você trabalhar de casa. Cara, esse vídeo aqui foi bem explicativo para você entender como é que funciona o Pinterest para você ganhar dinheiro. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque o meu objetivo é compartilhar com você formas de ganhar dinheiro na internet e te ajudar a ganhar dinheiro com o Pinterest. assistir esse vídeo que está passando aqui, que lá você vai aprender estratégias também de trabalhar de casa e ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço e tchau.